salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu consegui aqui uma modificação extremamente rara no jogo beleza tem um bug aqui para você poder estar escolhendo as modificações na caixa da fazenda beleza vai vir aqui a faca tática de limpeza a modificação azul aqui do cutela já tô com o cutela aqui beleza e eu já sei que vai vir essa modificação por conta do bug que eu fiz aqui beleza se você não sabe tá chegando no canal através desse vídeo não sabe como fazer esse bug ele é secreto tá é para que filho não poder tá corrigida e que eu fiz na descrição aí vai ter o link do grupo do whatsapp vai ter o link do telegram discord e tudo mais aí com o link fixado do vídeo ensinando como que faz o bug aqui deixa eu fazer a eliminação desse serviço aqui ó para você poder tá mudando essas modificações aqui aqui da fazenda escolhendo a que você quer beleza neste caso que eu consegui pegar a faca tática de limpeza então eu já vou ficar com ela beleza para trazer aqui ó para a eliminação desse para utilizar essa bss mesmo porque eu tava fazendo outro esquema não era para trazer duas armas mais fracas mas tudo bem né ainda bem que tem o bug das tampinhas também para poder tá salvando aí beleza e olha aí galera vamos abrir essa caixa da fazenda e se liga já sabia que é vinha aqui a faca tática de limpeza ontem na live galera eu tinha pegado o punho né é da da do cutelo também porém eu fiz esse bug sem querer né eu até comi o cabelo aqui e mudou para modificação da lança de madeira né ela tava fazendo continue fazendo bug aqui para mudar as modificações e apareceu aqui essa incrível modificação extremamente rara no jogo aí beleza tem gente que consegue já logo de primeira pegar essas modificações porém com esse bug vai facilitar um pouco mais aí a sua vida certo vamos aproveitar que a gente já tá fazendo esse procedimento de abertura e tudo mais aí das caixas a gente coloca essa roupa aqui mais nova vou deixar isso aqui para trás e vou abrir algumas caixas aqui isso é que eu vou levar cara eu vou vir na na fazenda para pegar o restante dos itens e vamos abrir essas caixas aqui ó 52 das recompensas certo tá é vamos ver ver se tá faltando acho que só a mochila só mochila mesmo né vamos ver se a gente vai conseguir aqui opa isso aqui era um item extremamente raro do jogo é agora não é mais a gente já tá conseguindo de uma forma bem simples tirando na área VIP também beleza então cara é ração eu já tô com muita tampinha também mano essa premiação veio ruim né vou pegar ração aqui porque entre eles ele é o mais raro né agora vamos pegar aqui para ver se vai opa a katana beleza pegar katana o brinquete ele é um combustível potente mas não tô precisando dele beleza óbvio que vai ser a blog aqui tá faltando poucas caixas para a gente poder tá abrindo isso aqui também beleza olha isso aí meu dois filtros e mencionando sobre o bug da discord vai estar na parte de avisos tá na guia de avisos grupo do facebook também página de avisos também na página do facebook vai estar lá o link e nos grupos do whatsapp só que é se você entrar e pedir o link né telegram também é bem fácil lá de poder tá acessando a esses vídeos aí beleza a gente veio aqui 22 será que a gente consegue cara eu ia aguardar para a próxima né para a próxima atualização mas como eu não peguei todas as recompensas né vamos ver se a gente dá sorte aqui humm será mano que vai dar certo vamos ver isso aqui ó humm fraco pra caramba vamos pegar essa calça aqui beleza mais 12 vamos ver se vamos ver se opa é pelo que eu tô vendo não vai vir não tá galera vamos ver aqui opa mais uma a última no caso né eita pelo menos vem esse cara da última mochila da mano infelizmente ela não veio mas consegui uma escarsinha marota e mais uma vez deixa eu pegar esses cachorros aqui pra porque tem missão do 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 ciders pra encontrar três cachorros beleza como a delegacia já tá resetando deixa eu já pegar esses aqui e quando ela resetar na live aí provavelmente esse vídeo vou publicar depois né mas na live de hoje a gente vai poder tá fazendo uma invasão aí sensacional beleza então tamo junto se você gostou do vídeo aí considera deixar o seu like pois ajuda demais aí na plataforma beleza olha só que a gente tá pra se foi falou é 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